Tudo bem com vocês? Espero que sim Já acabei de chegar aqui no meu sítio Estou a dar uma paradinha aqui De frente a casa do meu cunhado Ele está ali, mas meu esposo Estou conversando lá Não sei se está dando para vocês verem Então gente, vou ver se eu Gravo algumas coisas aqui no meu sítio E vocês vão acompanhando aí do outro lado Então se vocês gostam Esse tipo de vídeo Compartilhem com amigos e familiares Deixem bastante like para estarem ajudando E se você não é inscrito Se inscreve Para vir fazer parte da minha família E é isso meus amores Ative o sininho das notificações Para você não perder nenhum vídeo Que eu postar por aqui Então vamos para o vídeo Por aqui Vamos descer agora aqui A escada Gente Para vocês para ver ali Aqui eu sinto Meu cunhado Francisco Aqui ó Aqui ó Aqui é um pedido Muito grande Aqui ó Aqui é um pé de jaca Tem esses pés de banana Aqui ó Ali é um pé de manga E lá é a casa dele Gente Lá ó Ali em cima Lá é um pé de jaca Lá aqui muito bonito Dando para vocês Dando para vocês Gêmeos amores Aqui ó Olha lá Minha casinha Daqui a pouco eu estou lá Mostrando algumas coisas Para vocês Certo? Aí Aí aqui gente Aqui ó Tem esse pé de De banana aqui ó Aqui tem esse pé de banana De Bananas não gente De manga também Aqui tem esse pé aqui ó De Banana também E para cá Deixa eu Aqui as escadas né gente Estou aqui descendo Essas escadas aqui ó Vou mostrar vocês Lá de baixo Ó Aqui a escada Então aqui O pézinho de caju né Lá na frente Tem um pé de manga Também aqui Olha lá ó Dá um zoom aqui Olha lá Pé de manga Então meus amores Vamos descendo por aqui ó E aí a escada que eu estou descendo Muito grande essa escada E para esse lado aqui gente Tem esse pé de limão A coisa mais linda Aí Está bem carregado ó De limãozinho Bem novinho Dá um zoom para vocês Olha lá Limãozinho Por ali ó Limão Lá ó Limãozinho Não tem muito não Não tem muito não Porque também está novinho Willis né Então meus amores Ele é o pé de limão Então Vamos descer aqui a escada E é isso Olha lá Eu vou chegar lá Naquele batente Lá embaixo Ali ó Aqui é o pé de laranja Aqui é o pé de laranja Então vamos lá Vou mostrar ali É o curral né Dos gatos dele Que ele fez Eu ainda não tinha vindo aqui Vou mostrar esse lado aqui Então gente Cheguei aqui Não bateu O que eu falei para vocês Então daqui ó Olha a escada Minha gente Ai Jesus Imagine gente A gente descer essa escada De boa né Para subir Dar um trabalhinho Viu Mas é isso meus amores Vamos para o vídeo Então aqui ó Onde eu estou Aqui ó Eu estou aqui Nesse batalha Aqui tem outro Batentezinho né Aqui ó Descendo Então aqui É Ele fez de cimento Nessa passagem aqui Olha que tem Espejinho de fruta Também ó Espejinho de fruta aqui O cimento dele Então gente Aqui é Cheio de pé De fruta né Muito pé De banana Ali embaixo Aqui esse pé É um pé de Eu não sei se é de pitanga Ou é de acerola Não sei gente Esse aqui ó Dá um zoom Para vocês verem Olha lá Esse aqui Não sei se é pé De pitanga Ou se é pé De acerola Não sei Então gente Vamos para cá Então Aqui Cocô de vaca Por aqui Eu acho que Por aqui Passou uma vaquinha Então gente Aqui está Tudo cheio de ludo né Porque ele está aqui Só vem para cá Final de semana né Com a família Cuidar disso aqui Então como ele Não tem tempo Né Que ele também Tem fabrico de De calça jeans né Short jeans Aí quase ele não está aqui Mas é isso Então meus amores Olha esse pé gente Pé de É Jambre não Carambola Jambre É aquele É jambre do Pará Gente É Carambola não É pé de jambre Do Pará Olha esse pé gente Coisa linda Eu Admiro demais Esse pé ó Ele vai até Lá em cima Ó Que pé lindo Gente Ai gente Muito bonito Aqui Esse pé aqui Era bem pequenininho Ó o tamanho dele Então vou Indo por aqui Vou mostrar mais Alguma coisa aqui A vocês Então aqui ó Gente Ele está Colocando as vacas né Aqui ele coloca Aqui Aqui gente Era Antigamente Aqui Era um chuveiro Né É Que vem água De lá de cima né Da mina Aí ele coloca Aqui o chuveiro Quando vem pessoal Para aqui Aí toma banho Aqui ó Com a galera Os amigos dele Então aqui é um Tipo um Uma cozinha aqui né É Meio Ar livre Né Então ali é uma pia Ali é um fogão De cozinhar Alguma coisa ali ó Só que está um pouquinho Bagunçado Porque Ele coloca para não cair água Em cima dele Então meus amores Então indo para cá Aqui também meus amores É um pé de açaí Muito grande Que aqui Tem muito pé de açaí né Ó Esse pé bem grandão ó Muito grande Pé de açaí meus amores É porque não está dando para ver os frutos Os frutinhos né Mas depois eu vou ver se eu Amocho outra aqui Aqui É um pé de goiaba Esse pé aqui É pé de goiaba Muito grande também Vindo para cá Gente Aí tem essa escada Essa É É batente né Então tem esse batente aqui Para dar acesso A essa casa aqui ó Que é tipo um chalézinho Essa casa dele ó Coisa mais linda gente Ó Aí a gente de primeiro Quando vinha para cá Ficava aqui Pessoal Né A gente ficava tudinha Porque aqui era dos redes Que ele colocava né Uma aqui Desse lado Aqui assim E outra desse lado aqui Só que É Como a gente comprou Nosso sitem aqui perto dele Aí a gente Tá no sitem da gente Então gente Tá aqui assim ó Tá um pouco sujo né Como eu falei para vocês Que ele Às vezes ele só tá aqui Final de semana né Como ele trabalha Em fabrica A carreira é grande né Então ele Não pode estar Vindo para aqui Então meus amores Aqui fica uma cozinha Né Que aqui é É tipo chalé Ó De longe aqui Para vocês Ter noção daqui assim ó Ó gente É tipo chalé Aí aqui Fica a cozinha Vou mostrar para você Aqui é porque Tá fechado gente Mas aí Outra oportunidade Né Eu a mostro para vocês Então Aí tem esse corredor Aqui né Vai para lá Depois eu vou mostrar Para vocês Então ele tá cá Ó meus amores Esse corredor Aqui fica um banheiro Ali gente É o primeiro andar Fica ali Gente Eu achei estranho né Porque aqui tem uma escada Aqui assim Que subia para lá Para aquele quarto Eu acredito que Como era de madeira Ficou velho né A madeira ficou velha Fofou Ficou velha Ele tirou Mas eu acredito que ele vai fazer uma escada aqui É Eu acredito que sim Então Vindo para cá Aí tem aqui ó Meus amores Essa escadinha também Meus amores Tá vendo Gente esse lugar É lindo demais Então ó Aqui Já É o curral dele né Das vacas Que ele fez aqui ó Para colocar as vacas dele Então Aqui Aqui fica outro pezinho de manga Ó lá Pézinho de manga Aqui fica os pés de açaí Né Tem vários pés Gente aqui ó Tem vários pés Lá em cima Dá um zoom aqui Para vocês terem noção Ó lá Ali ó Tudo é porque está novinho Aqueles caixas ali ó É tudo açaí Meus amores Tudo açaí Mas estão novinho né Quando eles Estiver Maduro Aí eu filmo outra Outro Outro vídeo Para vocês estão vendo aí Então Vamos para cá Vamos descer aqui A escada Então Aí aqui gente É o curral Aonde fica as vacas Do meu cunhado Né Elas ficam aqui ó Ela fica aqui Meus amores Aí ó Aqui é o curralzinho Dos gado Ó É o curral do gado Aqui ó O curral do gado Então é aqui gente É assim Tá vendo Vem ali ó Água Bastante água Escorrendo Ó a coisa linda lá Ó lá Muita água Ó Muita água Lindo demais Lindo demais Meus amores Ó Ó ? Bolteza Abr Intelliço Abril Lindo demais Não Em Muitas Então, meus amores, aqui é o curral dele, né? Onde ele coloca as vacas, como eu falei pra vocês. Então, ó. Tudo muito simples, sabe, gente? Pronto. Aí aqui eu vou estar subindo novamente as escadas. Aqui é um lugar muito bonito. Antes de subir, eu mostro aqui. Aqui é um chalé exigente. Aqui fica a cozinha, né? Como eu falei pra vocês. Lá em cima é um quarto, né? Então é isso, meus amores. Vamos por aqui, né? Subir aqui as escadinhas. E vou estar indo lá no meu cinto agora. E vou mostrar aqui. Aqui, ó. Muito pé de manga, né? E é isso, meus amores. Aqui é assim, é um lugar muito bonito pra bater foto. Vim pro final de semana com a família. Aqui é o banheiro, né? Como eu falei pra vocês. Não vou abrir porque também tá um pouco sujo, gente. E aqui, ó. E aqui é onde fica a cozinha, né? Onde eu falei. Então, indo pra cá. Tem essa pedra maravilhosa. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Essa pedra bem grande. Ali está meu cunhado, né? Francisco, que é o dono daqui. Do sítio. Depois eu vou estar filmando ele lá pra vocês. Tá vendo ele. Conhecendo ele. Então é aqui, ó. Tem essa pedra. Vim pra cá. O lugar aqui é muito bonito. Ali é um pé de limão. Ó lá. Pé de limão muito bonito também. Tudo bem verdinho. Aqui. Ah, essa pedra aqui, ó. Vim pra cá. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui essa pedra. Não tá. Vim pra cá, ó. Ixi. Deixa eu ver aqui. Pé de limão. Vai descer aqui. Vamos lá porque senão daqui a pouco ele me pega. Tem esse pézinho aqui, ó. Ainda pra cá. Estou subindo. Aqui, minha gente. É um pé de jaca. Bastante grande, ó. Porém, não tem ainda, né? A jaca porque não é o tempo, né? Então vamos por aqui. Vamos pra cá, ó. Agora eu vou estar subindo lá. Aqui. Vou gravar lá no sítio pra vocês. Também alguma coisa lá. Subindo aqui. As escadas. Aqui, ó. Quer emagrecer? Venha pra cá. Olha. As escadas. Já cansei. Aqui, ali, a casa do meu cunhado. Ali é o carro dele. Então, indo pra cá. Cheguei. A escadinha, gente. Que eu subi. Ó. Daqui a pouco eu vou gravar vocês lá no meu sítio. Hã? Ali. É a vaquinha do meu outro cunhado. Olá, gente. A minha casinha lá do outro lado. Aqui é o barreiro. Onde meu cunhado cria peixe. Olha lá. Minha casa do outro lado. Então é isso. Aqui. Aqui. Descendo, né? E vou passar por aqui, gente. Daqui a pouco, chegar na minha casa, eu filmo mais alguma cor pra vocês. Tá certo? Vou passar aqui, né? A minha esposa. Lá do outro lado. Vai lá. Lá do outro lado. Então, meus amores, já cheguei aqui. Aqui é o tanque, gente. Quando cai a água. Aqui agora tá sem água, né? Mas a gente vai estar dando a limpeza aqui, ó. Um grau. Pra isso aqui voltar a funcionar. Encher. Encher de água aqui, né? Porém, a gente só ia encher aqui quando o pessoal vem pra tomar banho aqui na bica. Então, eu estou aqui já no meu sítio, né? Então, meus amores, muito mato ainda. Ainda não estou mais limpando. Olha lá, ó. Aqui é o meu sítio. Tudo muito simples. E é isso, meus amores. Aqui, ó. Muito é que eu faço ajeitar, né? Aqui é um cacho de banana. Ó, que beleza. Meu esposo tirou dali do pé. Então, minha gente. Estou aqui na casinha do meu cunhado aqui, né? No sítio dele. E estou aqui. No banheiro dele, né? Aqui. Então, gente. Eu vou encerrar esse vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe com a minha família. Deixa bastante like para a história me ajudando. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Ative o sininho da notificação, meus amores. E se você, que é o tamanho aqui de paraquedas, quer me conhecer. Então, gente. Clique aí no sininho. Que todos os vídeos que eu gravar e postar, vocês vão estar vendo. Tá certo, meus amores? Então, me dê aquela grande força. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus amores. Tchau. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.